Tomou posse ontem na Assembleia Legislativa o suplente do deputado Silvio Fávero, que faleceu no último sábado, vítima da Covid-19, Gilberto Catani, do PSL. E é com ele que nós vamos conversar ao vivo agora aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Muito obrigado. É uma honra para nós estarmos aqui. Deputado, tem uma polêmica aí, não é? Sobre essa posse aí do senhor aí no lugar da vaga de Silvio Fávero, porque questionam-se pelo fato de o senhor ter deixado o PSL, ter se filiado ao PRTB e depois voltado ao PSL, se legítima essa sua posse. Isso aí pode ser judicializado, não é? Tudo nesse país pode ser judicializado, não é? Nós saímos do PSL, a questão de uma demanda que houve lá no meu município, em Nova Mutum, isso ainda antes das eleições suplementares. E logo que as eleições suplementares acabaram, ia de prefeitos, municipais, nós mantivemos uma nova conversação, porque também se trocou a direção estadual do PSL. O deputado Eliseu nos procurou, junto com o Aécio, que é o presidente estadual, e nós tínhamos sim uma vontade de voltar, sempre tivemos. E isso aconteceu no começo do ano e em fevereiro nós fizemos a nossa ficha de inscrição e retornamos ao partido, dia 22 de fevereiro. Agora, uma outra questão que se coloca aí, que foi colocada o seguinte, foi em fevereiro que o senhor retornou. Isso. E tem o registro disso no Tribunal Regional Eleitoral? Não, veja bem, o registro disso está na lista interna do partido, tem a ficha de filiação, da data que foi feita a filiação, a filiação no partido, porém existe uma janela para o partido comunicar. O partido não comunica automaticamente o registro ao cartório eleitoral, ele comunica de tempos em tempos. Então, o cartório eleitoral não fez esse comunicado ainda e nem vai fazer, ele faz nessa época regida, certamente, por lei. Mas o partido já se comunicou ao cartório, dá filiação ou não? Ah, com certeza. Isso foi comunicado? É como eu disse para você, ele comunica em uma janela, existe um tempo para que seja comunicado. Também teria que consultar o partido se se comunicou ou não, mas eu estou filiado legalmente ao partido, o partido dia 22. Deputado, o senhor ocupa a vaga de Silvio Fávero? E eu queria saber em relação aos projetos dele, o senhor pretende continuar, tem um projeto polêmico que é sobre a vacina. Também. É a obrigatoriedade da vacina, qual a sua posição a respeito disso? O senhor, por exemplo, quando chegar a sua vez, vai tomar vacina? Olha, veja bem, é muito triste a situação, não é uma situação que a gente tem como boa, né? Nossa, ele agora assumiu o lugar do Silvio Fávero, mesmo que não se assume o lugar dele. Ele foi uma pessoa que tinha, era uma pessoa ímpar, né? E tinha, sim, bons projetos. Alguns projetos deles, como na escola cívico-militar, por exemplo, nós pretendemos, sim, dar continuidade. Eu acho que todo matogrossense pede por isso em cada cidade do estado. E é uma pauta que a gente quer deixar como um legado para ele, com toda certeza. A questão do projeto que ele tinha como a não obrigatoriedade. Ele não estava fazendo um projeto para não se vacinarem as pessoas. Ele estava fazendo um projeto para você não ter que amarrar o cidadão num poste e vacinar ele na marra. É isso, ele quer dar liberdade ao cidadão. O Silvio Fávero teve esse entendimento, que eu também tenho. Eu acredito que a pessoa não pode, de maneira nenhuma, ser obrigada a nada. Nós temos que ter liberdade. Liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. E também liberdade se eu quero ou não ser vacinado. O que eu acredito é que toda a população, de uma forma geral, quer ser vacinada. Então, não vejo em pensilho você ter que obrigada. Porque a vacina é a única proteção, não é, deputado? Não seria a única, mas é uma das mais importantes. Não, mas é a mais segura, não é? É uma das mais importantes. Não é isso? Ela é segura. Porque só a vacina vai resolver o problema da pandemia. O senhor é um defensor da vacina ou não? Eu sou um defensor de uma vacina eficaz e que tenha o aval da Anvisa. Não, mas as vacinas que estão sendo aplicadas aqui têm o aval da Anvisa. Então, tem o meu também. Simples e direto, tem o meu também. Deputado, qual que é a avaliação? O senhor é defensor do presidente Jair Bolsonaro. Tem pesquisa e tem gente que fala da condução dele diante dessa pandemia, que ele negou a pandemia no começo, que ele negou a vacina. Qual que é a sua posição a respeito disso? Houve falha por parte do governo federal a postura diante da pandemia? De forma nenhuma. O governo federal, ele nunca foi contrário a nada. Desde o primeiro momento que se falou de vacina, ele fez tudo que pôde para conseguir a vacina. O que acontece é que esconde em boa parte disso. Agora mesmo recebi um comunicado que a Fiocruz, me parece, já está produzindo vacina em larga escala no Brasil. Recebi um vídeo, acho que procede, porque o presidente Fiocruz estava falando. O presidente Bolsonaro nos deu vários exemplos. O problema é que esses exemplos não chegam para a população. Por exemplo, o presidente Bolsonaro ainda não pode se vacinar, segundo as próprias regras da vacina, por causa de sua idade. Primeiro, eram os mais idosos. A mãe do presidente Bolsonaro se vacinou. Isso é um grande exemplo para a população. Ele, junto com seus irmãos e suas irmãs, vacinaram a própria mãe, que é uma senhora de idade, seguindo todo o protocolo da própria vacina. Agora, deputado, não usar máscara é um mau exemplo. O senhor concorda com isso? Não, o presidente deu esse mau exemplo várias vezes. Eu acho que isso precisa ser reconhecido, porque ele é um líder, tem muitos seguidores. Quando ele deixa de usar a máscara, quando ele prega contra o isolamento, ele está influenciando o grupo desses seguidores. E nessa pandemia, isso é muito ruim, não é? Olha, veja bem, qual a eficácia comprovada da máscara? A ciência. A ciência. Ela comprovou que a máscara é eficaz 100%. Porque a outra crítica que se faz é que a pandemia poderia não estar tão grave assim se não estivessem negando a ciência. A comprovação da máscara é da ciência. Todos os cidadãos estão usando máscara, são obrigados a isso. Comerciantes pagam multas se o cliente estiver dentro sem a máscara. O comerciante é penalizado e não o cliente que estava sem a máscara. E todos estão sendo contaminados, a grande população está sendo contaminada da mesma maneira. Então, eu não vejo... Mas a contaminação sem a máscara seria muito maior. Essa é uma discussão que eu, como um produtor rural, não vou dizer para o senhor sim ou não, como o senhor falou. É a ciência, né? É a ciência. Mas eu vejo o nosso presidente trabalhando intensamente no combate a isso e não favorecendo isso. Presidente, deputado, obrigado. Presidente, gostou agora, né? Gostei, gostei muito. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada, deputado. Obrigado, né?